Música Eu tô achando que eu vou é fazer os potes primeiro Ai ai que vagabundo Ah não cara Guardar essas coisas né cara Nossa pouca moeda viu Ah tá susto Eu vou embora de volta Qualquer coisa eu volto Pra terminar aquela missão chata lá Vou deixar pra depois Eu não tô precisando agora Talvez eu quebre aquela madeireira ali né Acho que eu vou quebrar Porque tem um nível 2 lá Não preciso desse trem aqui Eu poderia né Se eu tivesse de boa de grana Eu poderia usar o Poderia usar a carruagem pra ir embora né Mas eu não tô de boa de grana ainda Às vezes eu uso a dica de um inscrito aí Faço uns potes de argila pra vender Bem ali tem um monte de poço de argila Olha eu de novo velho Mais um desses cara Mas no inverno é a época que o povo gosta de cavar buraco Um trem que eu tinha que fazer também é comprar um cavalo Construir um estábulo Que aí eu me movimento mais rápido entre as cidades Onde você a senhora tá indo? Não Luna ó Bora 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 Véi eu nunca vi um grupo assim de raposa cara Nunca vi Não vai aparecer nem um banditinho cara Nem Nem umzinho Melhor não aparecer mesmo não Eu não é Eu não sei se eles ficam perto das estradas sabe Mas acho que não tem nada a ver não Não sei Eu lembro que quando saiu esses bandidos É Eu tinha acabado de começar a jogar Ou sei lá Não acho que não Eu já jogava tinha um tempo E aí eu tava andando de boa No meio assim da estrada E aí tinha um Acampamento deles do lado A outra vez também foi a mesma coisa Aqui é perto dos lobos Melhor descansar Tomar água aqui Mano É muita andança né E eu acho o caminho pra cá mais difícil Porque é muito cheio de morro Saca Pra outras cidades não é tanto Não tem esse tanto de morro aqui Essa aqui Ela é bem acidentada Depois vem a planície né As terras boas mesmo desse jogo São nessa região aqui assim ó Essa região da campina aqui ó Isso aqui é bem mais tranquilo Pra cá é ó Tão de montanha Queria ver se tem como enxergar outra caverna cara Por cima assim Mas eu nunca consegui ver não Só aquela ali mesmo de sempre Que é aqui ó Eu sempre faço a minha mina lá Porque Nunca consegui achar outra Já vai ali aqui Construí uma oficina aqui Agora inclusive Nem vou construir a oficina perto da água Porque não adianta Cadê a minha enxada mano Ué Achei que eu carregava uma enxada Não Enxada de madeira Deixa eu colocar aqui Ah Um martelo desse né Uma pá dessa Essas pás aqui de madeira também O saco é que eu Poderia pegar outro Mas não tem Caraca Ficou de noite Peraí Vou rastelar esse troço aqui Vou depois pôr as plantas aqui Mas eu vou pôr o personagem Pra dormir Que é melhor Aí Vamos evoluir um levelzinho Eita Eita Esse outro aqui Eu vou largar aqui também O que é que foi que vocês estão aí Parado Trabalhar vagabundo Aí E aqui Bom Vou ali pegar um saco ali Pra Fechar tudo certo Acho que é 3 Acho que é 3 né As mudas As mudas cara Beleza Bora lá Bora lá Bora lá Opa Não cara Não Aí É É Beluza Oxi Ué Aí Acho que nem vai precisar do outro saco Mas vai dar certo Aí ó Nossa Vai ficar uma beleza isso aqui Bem bonito Inclusive Ah Quebrou no final Ah Mas de boa Aí agora eu pensei Em fazer aqui assim Já passa A cerca em volta De pedra Ou eu deixo assim Depois eu faço Eu quero fazer uma arte Uma arte ó Um lugar assim de convivência Onde eu poderia fazer isso hein Aqui é o lugar que daria É porque Enquanto não tá pronto É muito difícil você ver Como que ficaria né É ruim não encaixar né Nossa Fico com agonia Cara Ó Ah não Cara Mas tá de boa Vou fazer mais uma Uma casa Do lado Será que eu faço isso Não Vou fazer uns enfeites Mesmo Fazer uma Uma área aqui de convivência Pode ser aqui Do lado Assim Pô aqui Esse Pé da ponte Não sei aonde Vou fazer aqui Vai ter que ser de taipa mesmo Ixi Tem que comprar Mas de taipa Acho que é mais bonitinho né Ah cara Não sei aonde eu faço isso Sinceramente É porque a aldeia não tá formada Sabe Aí fica meio esquisito Vou construir aqui O que eu queria construir Que é essa oficina 2 aqui Aqui assim Se bem que depois Ela fica feia Ela fica toda fechada Mas melhor é pôr pra cá Mesmo Que pra cima Assim Ela vai virar um prédio É um fechadão Horroroso Depois E aí Por que que não cabe aqui O que que é Cara Aqui É bizarro Porque Não Não Tá certo Eu ia falar assim Que cada vez Parece que fica mais Pro fundo Mas não é não Acho que tem muita pedra Ali dentro Vou pegar as pedras Que tem ali Não tem tanto assim não Tinha mais A hora mesmo Vai ter pouca Acho Não tem muita Véio Umas 20 aí Pode dar mais Deixa eu ver O que que eu tô segurando O que que eu posso Largar aqui dentro Enxada Véio Só Epa Errei feio ali Cara Vixe É dora Rapaz Tá Sussa E assim É uma construção Que fica Meio que Subutilizada Assim Pelo menos Pelo menos Pra mim Fica Sabe Porque eu não Eu não uso Muito aquilo ali Então fica Meio assim Sem Muita utilidade Mesmo Não sei Por que não Não gosto De fazer nada Lá Eu faço Só as tigelas Mesmo Que são Essenciais E tal E É isso Eu acho Que são 32 Eu tenho que ir lá Falar com a Minha futura Esposa Tomar bem Primeiro Que Senão Vai ficar Com raiva De mim Uma coisa Que tinha que ter Como aumentar A stamina Desse cara Aqui Stamina Que o cara Cansa muito Rápido Correndo Então É Muito Rápido Eita Aí Beleza Ficou ótimo Deixa eu fazer uma parada Aqui Devolver isso aqui Devolver isso Eu Eu gastei A toa Aquele presente Que era pra mulher Tomar um banhozinho Ali no rio No lago Deve estar Bem quente Essa água Inclusive Bem tranquilo Aqui está Sem lenha Cara Nossa Peraí Peraí Nossa Preocupante Isso aqui Nossa Que coisa Cara Não é produção Não é extração Não 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 Mas estava produzindo pouco Mesmo A gente tem que ser o máximo Aqui Véi Aí Rapaz Sem lenha Dureza Deixa eu fazer um pouco Agora ficou de boa É Deixa eu marcar a cidade aqui Tomei banho Estou Sussa Vou lá falar com a mulher Ah não O cara já vale Estar bem onde eu queria ir Sai daí Já vale Valeu Véi Eu tô achando que eu vou é fazer os potes primeiro Ai ai vagabundo Ah não cara Vou morrer véi Sai daqui Morri Morri cara Morri Ah não véi Sou ruim demais Cara Parece que eu não morria tanto Véi Quando eu jogava sozinho Essa Porcaria Cara Nossa Nossa que droga Deixa eu ver as horas Ó Perdi oito minutos Que merda É Ou seja Provavelmente Não tem nada plantado ali Nossa Tem que fazer tudo de novo Cara Eu vou pausar Pra não ter que repetir tudo Depois eu volto Voltei depois de anos aqui Construindo as paradas Voltei da F5 aqui Salvamento rápido E vou ali Pera aí Deixa eu jogar no mapa Pra ver se eu tô indo do lado certo Não Tô indo por errado Cara Vou tomar banho Mas Deixa eu ver uma parada Ah tá Aí eu vou pegar Argila Depois eu volto Mas eu já vou de banho tomado Porque Eu não sei véi Não sei não Às vezes eu cato argila Volto Construo coisas Já sujei Nem andei Tá de sacanagem Que viagem é essa Aí não dá Não Pior que eu já cheguei Na cidade Nem sei onde é Aqueles poços de argila Mais Que coisa Não é mesmo Mas acho que é ali pra baixo Acho que é pra lá Pra ali assim Só que eu vou Eu vou matar esse javali Dessa vez Ah Ele não vai me pegar assim Despreparado não Não é aqui não Achei que era aqui Eita lasqueira Nem sei onde é que é mais Cara Deixa eu dar uma olhada Aqui por cima Assim Cara Sumiu a parada Véi Sumiu Véi Ah Impossível Mas Cara Ah lá Acho que é lá Ah eu acho que é ali É aqui mesmo Ah lá Aí tá correndo Que intiroso Caramba Por que que você tá correndo Doente Toma Ah agora corre Ah Ih véi Deve ter bandido aqui Graças a Deus não tem Não tem